Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um porta-bate-mão, tá bom? Então, o pano de prato eu já fiz para adiantar o vídeo, mas é um pano de prato normal, tá? Ó, fiz ele com acabamento de viés nas laterais, ele tá manchadinho aqui, mas como eu não vou vender, é só para fazer o vídeo, eu aproveitei esse pano, tá bom? Então, eu já vou deixar ele dobrado aqui, do jeito que nós vamos colocar ele no batemão, tá? Esse batemão é uma opção para você que está comprando os apliques para colar, tá bom? Então, porque os apliques a gente pode usar eles para colar em qualquer lugar, tá meninas? Pano de prato, cortina, batemão, puxa-saco, capa de água, onde vocês quiserem. Então, nós vamos precisar, para esse batemão, nós vamos precisar de um pedaço de tecido de algodão, um aplique da escolha de vocês, qualquer aplique, tá? Da escolha de vocês. Aqui eu usei esse tecido, ele é um matelado, eu tenho na loja virtual para vender. A placa 50 por 70 está custando R$ 9,90 hoje, tá bom? Aí, eu vou precisar, eu até emendei aqui, que era um pedaço que eu tinha sobrando, eu vou precisar de 20 de largura por 45 de comprimento, tá bom? Então, 20 por 45. E o tecido, eu vou precisar também de um tecido 20 por 45. Aqui eu vou usar uma sarja, a sarja é de algodão, tá bom? Então, eu coloco aqui, ó, e vou para a máquina e vou costurar esse tecido aqui. Já vou pregar meu acabamento, tá? Eu quero fazer o acabamento dele em vermelho. Então, eu coloquei aqui, ó, tem 3 centímetros e esse também tem 3 centímetros. Aqui tem os 20, então 3 por 20. Duas barrinhas. Vou usar também esse bordado, lá na loja virtual também tem esse bordado. Vou usar esse viés de bolinha. Na loja virtual também eu tenho viés de bolinha. E vou precisar de um pedaço de viés fechado. Esse viés vai ter aqui, deixa eu ver, 36 centímetros, tá? Então, eu vou para a máquina, eu vou costurar essa parte aqui, tá? Vou ter que costurar. Aqui eu vou overlocar e vou overlocar uma parte. Depois que eu costurar aqui, aí eu já vou overlocar em volta também, porque eu preciso dele overlocado, tá? Então, vamos lá para a máquina. Eu vou fechar e já overloco para vocês verem. O direito desse matelado eu vou deixar para cima, tá? Vai ficar assim, ó. O direito para fora. E aqui é o tecido que eu vou utilizar. Então, eu venho aqui, ó. E vou costurar em volta, tá? Para prender esse tecido. Vai, vem. É uma costura normal. Em volta. Eu preciso dele preso aqui. Então, ó. Aqui não podia transir nem um pouquinho, mas como eu vou colocar o tecido, não tem problema. Era para ficar retinho, sem nenhuma preguinha. Então, eu vou fazer assim, ó. Ao invés de overlocar aqui, eu vou fazer essa forma mais prática aqui, que às vezes vai ter alguma menina que não vai ter overlock. Então, pode fazer essa costura embutida, ó. Então, eu fiz aqui, ó. Agora, eu vou virar para baixo, ó. Tá? Vai ficar embutido aqui. E já posso passar uma costurinha aqui, ó. Então, aquela parte que ficou um pouquinho enrugada, já tampou aqui. O certo seria não ficar, né? Mas ficou. Então, aqui, ó. É a mesma forma. Vou colocar aqui. Então, coloco aqui. E venho com uma costurinha de um pezinho de máquina. Dou retrocesso. Isso é um enfeitinho, tá, meninas? Olha só. Eu venho aqui. E prendo aqui também, ó. Certo? Agora, nós vamos pegar o nosso detalhe que eu tenho ali e já vou colocar aqui, porque eu quero um enfeite. Então, eu vou colocar o meu enfeite aqui, ó. Já corto um pedaço. Colocar assim só para decorar. Vou usar um aqui e vou usar o outro lá em cima. Então, já corto dois pedaços. Eu venho aqui. Aqui eu vou precisar trocar a linha, tá? Porque eu tô com linha branca e não vai ficar bonito eu colocar linha branca aqui. Então, eu já vou trocar a linha. Troquei a linha. Já vou pegar aqui, ó. Então, essa parte. Vou fazer mais uma costura aqui para ficar bem preso. Não preciso dar retrocesso, tá? Porque não tem necessidade de retrocesso. Venho aqui, ó. Vou prender aqui também. Eu coloco a costura. Troquei a linha, porque o serviço tem que ser no capricho, tá, meninas? A linha, o acabamento, isso é o que chama a atenção do seu trabalho. E deixa o seu trabalho diferenciado, tá bom? Então, todo cuidado é pouco para nós poder fazer os acabamentos. Então, agora eu vou no overlock e vou overlockar aqui dos dois lados e já mostro para vocês. Essa parte, quem não tem overlock pode fazer um zigue-zague bem miudinho e depois cortar bem rente, tá bom? Overloquei os quatro lados. Agora, eu vou vir aqui e vou prender esse acabamento aqui, ó. Então, venho aqui. Vou prender o acabamento dos dois lados, tá? Agora, eu costuro para o outro lado também. Viu que eu não dei retrocesso? Porque eu vou passar um viés lá embaixo. Então, não precisa do retrocesso. O retrocesso é só para quando você não vai fazer outro acabamento por cima, tá bom? Então, aqui eu terminei. Agora, eu vou colocar a peça de viés para vocês verem que eu vou passar um viés aqui, tá bom? Então, eu coloquei a peça de viés, a peça de viés aberta, o viés de 3,5. Eu deixo um pedaço porque eu vou precisar desse pedaço para mim fazer um lacinho. Então, eu venho aqui. Deixo mais um pedaço aqui. Faço a mesma coisa do outro lado. Deixo um pedaço. Venho aqui. Deixo um pedaço aqui. É lógico que depois que você fizer, aí você vem, você dobra aqui e mede, vê se todos eles estão no mesmo tamanho. Olha aqui, ó. Todos no mesmo tamanho, certo? Agora, eu vou tirar a peça de viés e vou fazer o acabamento final aqui para finalizar a nossa peça. Agora que eu já fiz essa parte aqui, então, eu medi o meio certinho. Eu abro aqui o meio, aí eu costurei um pedacinho aqui, ó. Porque eu vou precisar de uma argolinha para colocar aqui, ó. Então, eu vejo o meio certinho. Ainda estou com linha branca em cima. Embaixo, eu já coloquei a linha vermelha em cima. Embaixo, eu já coloquei a linha branca. Se você tiver dúvida do meio, você pode medir o meio para ficar certinho. Então, eu venho aqui, ó. Globoar os retrocessos aqui, tá? Ó. Está no meio certinho. Posturei aqui, certo? Agora, eu já corto. O excesso também eu já posso tirar, tá bom? Já venho aqui e corto aqui também, ó. Gente, é uma peça super rápida e valoriza muito o pano de prato. Então, olha só. Aqui, ó. Já ficou o lugar que a pessoa vai pendurar o pano de prato, tá bom? Agora, nós vamos pôr a linha branca. Vamos colocar a linha branca. E eu já vou fazer a parte que vocês vão colocar a argola, tá bom? Então, eu preciso desse viés Eu preciso desse viés fechado como eu falei para vocês lá no começo do vídeo que eu ia precisar de um viés fechado E esse viés vai ser o viés que eu vou pendurar ele vou usar para pendurar a argola mesmo Agora, eu pego esse viés fechado que eu dobro ele ao meio e costuro ele Ó Costurar ele dobrado ao meio Ele vai me servir para fazer Vamos sair um pedacinho Vamos voltar Eu não vou utilizar tudo isso, tá? Eu costurei aqui Porque eu vou ensinar vocês a fazer A fazer o nó na argola Para ficar fácil para vocês Colocar o pano de prato Então, eu não vou utilizar tudo Passei só para vocês Ficar mais fácil para vocês visualizar Então, eu pego a minha argola Eu só tenho essa argola aqui Eu vou medir quantos centímetros ela é Mas, se vocês tiverem a argola maior Para esse trabalho fica até melhor Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar isso aqui, ó E vamos dar um nó aqui, ó Dei um nó Olha só como fica fácil e prático Para me colocar no meu pano Aí, eu vou colocar Vou colocar esse Essa argola aqui dentro, ó Então, eu vou esconder a argola É onde eu vou colocar o meu pano de prato Então, eu venho aqui, ó Deixar mais ou menos dois dedos aqui Eu venho e costuro aqui, ó Vou prender a minha argola aqui no meio Então, eu dou várias costuras Vários retrocessos Para ficar bem preso Então, olha só, meninas Essa argola, ela fica escondida aqui E serve para pendurar o pano de prato Então, a hora que vai lavar Não precisa lavar tudo Lava só o pano de prato A argola fica aqui bonitinha e escondida Olha só, aqui você dá um laço, ó Certo? E agora, nós vamos colar a nossa aplicação aqui Aonde eu deixei separadinho aqui Para fazer a colagem Então, eu vou lá na mesa E nós já vamos colar Para fazer a parte da aplicação Agora, nós vamos fazer a parte da colagem, tá? Então, eu venho aqui Coloco um pouco de cola Lembrando que essa cola É aquela cola que eu só posso lavar ela Lavar o produto que eu utilizar Com a cola Depois de 72 horas, tá? Então, eu venho Vou passar cola em tudo Meninas, esse trabalho É um trabalho Que vocês vão vender muito Porque o pessoal gosta De uma lembrancinha Um amigo secreto Um aniversário Em feira, tá? Eu estou muito feliz Porque tem muitas meninas Que estão pegando O nosso produto Está fazendo e vendendo Em feiras de artesanato, gente As meninas estão felizes Porque estão ganhando E eu também estou muito feliz Por estar podendo ajudar vocês, tá bom? Então, olha É uma quantidade não muito pouca, tá? Porque senão Não adere bem a cola Vou colocar toda essa cola Que eu coloquei aqui Vocês desculpem a minha voz Porque eu peguei um resfriado E agora eu estou meio rouca, tá? Então, ó Eu venho aqui E aplico O meu bordado Na minha Olha só Ó, bem bonito Bem certo Então, esse é um batimão Tá? É um porta-batimão Então, vocês viram que aqui Fica a parte de pendurar Aqui dentro eu tenho a argola Tá? E aqui é onde eu dou o aço Então, já está finalizado Eu vou colocar o pano de prato E já mostro para vocês, tá? Ó, coloquei o pano de prato Aqui, tá? Agora eu dobro aqui E já dou o laço Aqui, preciso esperar um pouco Para fazer esse processo Para não precisar ficar mexendo muito Para não mexer na cola, tá meninas? Eu até falei em um outro vídeo Que o ideal seria vocês Colocar um peso aqui Colocou a cola? Coloca um saquinho de arroz De açúcar Um saquinho de sal Aqui em cima Para pesar Para poder ajudar a fixar bem a cola Lembrando que depois que você coloca a cola Não fica mexendo, tá? Tem gente que fica mexendo, mexendo Você está estragando a cola Você colou Deixa quietinho Até dar 72 horas, tá? Então, olha aí, meninas Está o nosso batimão pronto Vou mostrar ele aqui Pendurar ele aqui, ó Para vocês verem como que ficou Olha só Que coisa mais chique, tá? Ficou muito legal Tá bom? Então, é isso aí É o vídeo de hoje Se você gostou Se inscreve no meu canal, tá? Deixa um joinha Você viu que isso daqui Esse batimão Vocês podem vender Por uns 20, 25 reais, tá bom? Não, eu não vou vender por 25 Pelo menos 20 reais, gente Porque vale, tá? Vocês utilizou aí vários produtos E não é tão caro o material Que você agregou Mas é um trabalho artesanal Então, você pode vender Ah, vou vender numa feira Numa feira artesanal 35 reais, gente Vocês tem que valorizar O trabalho de vocês, tá bom? Então, é esse o vídeo de hoje Se você gostou Dá um joinha Se inscreva no meu canal Que eu vou colocar Muita coisa legal Para vocês ganhar dinheiro Tá? Esse canal eu fiz Para vocês ganhar dinheiro, meninas Eu quero que vocês Fiquem bem, tá bom? Assim como Eu estou feliz Por estar vendendo Bem o meu produto Eu quero que vocês Fiquem bem Vendendo o produto De vocês, tá? Então, um grande beijo Um beijo bem grande Para todas, tá? Não vou falar nome Porque eu posso esquecer De alguma Mas para todas, tá? Um grande beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo